Eu acho essa safe merda, mas vocês sabem. Vocês querem pular ali não? Não. Cai perto de uma loja. Vamos cair perto de uma loja. Dá pra cair em Porto mesmo. A gente cai em Porto, seca ali e vai naquela lojinha ali perto. Então pula agora. Pode pular. Partiu. Não é o melhor dos lugares. Eu vou cair direto nesse contrato e já vou ativar esse contrato. Tá, eu vou cair nesse telhadão aqui, nesse primeiro aqui. É, eu vou cair nesse lugar também. Me too. Nossa, tem muito squad. Bora pro céu. Os caras estão todos lá em cima ainda. Mas eles estão caindo mais na direção da prisão. É, então. Está tudo caindo aqui pra baixo. Ninguém caiu aqui, mano. A gente vê o bounty é um desses caras que estão indo prisão aqui. Uma galera. Não, que bom. Então quer dizer que daqui a pouco essa bounty está feita sem a gente poder se esforçar. Olha, dinheiro. Dinheiro. Caramba. Opa, deixaram uma errada. Parabéns. Tem M4 aqui, hein. Finguei. Parabéns. Ou acendi. Olha os tiros. Como é que está aí, Pedro? Cerado, mano. Caralho, os caras já puxaram um airstrike, mano. Achou no baúzinho. Parabéns. Parabéns. Eu achei um Wavy num baú. Eu nem ia dar nenhum. Esse é o bom do contratinho early aí, que o Pedro pega. Nem é pelo dinheiro, mas... Mas é que aí o próximo contrato dá bônus em dobro, né? Dá mais 40%. A gente já tem dinheiro pra caixa e Wavy, por exemplo. Tem mais dinheiro que teria na superstraça. Também nem sai de dinheiro. Se ele quiser... Vanício, vamo lojinha. Tem um vendedor aqui, se tiverem dinheiro. Tem um vendedor aqui, se tiverem dinheiro. Tem um vendedor aqui, se tiverem dinheiro. Tem um vendedor lá na loja. É, porque você fica lento. Acho terrível. Mas o Dead Silence não deixa você mais comprar rápido, né? Mas ele aumenta o FOV, aí dá uma... Dá uma impressão de... É muito boa. Bebês, falta 1.300. Eu tô juntando mais grana aí, daí eu chego aí. 1.300. Nossa, eu tava falando com o Patrick esses dias. Ele falou que jogou com FOV alto aqui, né? No COD. Aí voltou pro Fortnite e ele virou um imbecil durante uns dois dias. Porque lá não tem, só tem FOV. Parecia que ele tava com um zoom absurdo na tela. Ah, mas lá é terceira pessoa, não faz diferença, FOV. Faz? Porra. Em terceira pessoa, faz diferença? Você fica lento. Você jogou Fortnite depois de jogar, tipo, a PEX, assim? Não, não. Não, não. Alguém pegou o dinheiro. Você quer que eu tropeguei aqui? Eu tropeguei esse? Eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei. Pegue o caixa. Não, não, agora deu, deu. Você chegou daí. Eu só quero a caixa. Eu só tô pensando no bem do time, pessoal. Eu não quero comprar um carro, não. Cuide o caixa. Vocês compraram o UAV já, caralho? Não. Eu comprei... E... 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 Beleza, agora é esperar a treta, né? A gente pegou um contratinho agora. Agora é esperar a treta. Fugiu lá pra farmland, mano. Farmland é tudo... É um lugar legal de combate. É, pra mim a gente é pra farmland. É legal que ele tá lá. Vamo, vamo. Vamo pro celular lá. Vamo pro celular lá. Vamo pro celular lá. Nossa, tem uma Javelin aqui. Cadê o helicóptero? Helicóptero? É o Javelin. Exatamente pra avisar o helicóptero saia da coisa e não saiu. Eu tô ouvindo, mas... Don't see. Vou ver. Ó o Javelin. Ó o filho de uma desgraçada, bota aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Olha, pessoal. Vacant. O mapa vacant aqui, ó. Pularo, pularo, pularo. O helicóptero. O helicóptero. O helicóptero. Gente, a gente separou muito, hein. Hirocoptero. Pudiu o helicóptero. Ó o cara caindo dos prédios. Tu viu, tu viu? Não vi, não vi. Tá lá no mapa. Não tão perto de nós, mas perto. Nossa, o objetivo é localizado. Oi. Tudo bem? Tô deitando uns caras em cima de alguma coisa lá. Tá divertido aí? Tá divertido. Eu pinguei, pelo menos, dessa vez. Não, tô divertido aí. Tá bom, né? Tá divertido pra você, aí eu fico feliz. Tô feliz por isso. Isso aí. Vamos lá pra Fernandes? Eu e o Punk já tamo lá. Vá lá, vá lá, vá lá. Tem cara aqui comigo. Tentando chegar aí. Calma, Funk. Tô vendo pra você, Funk. Já vi? Deitei? Nossa, Faw é muito, muito. Ih, ele tomou de alguém, de outro lado. Caramba. Ou foi tu, Pedro? Não, não. Não fui eu. Ó, eu tô vendo. Tá na direita aqui dentro do galpão. Tá dentro do galpão aqui na minha direita, pro porta. Pega no radar que ele tá sem... Tá sem gauche. Tá aqui, ó. Tá nessa escada aqui, ó. Tá em cima de você. Só pegar no radar. Olha onde eu tiro! Beleza. Caralho, Funk quase me infartou, velho. Tá em cima de mim, em cima de mim na escada, Pedro. Subi na escada aí. No próximo, no próximo wave. Ó, foi pro meio. Foi pro meio agora. Sai da frente! Jogar na tática. Nossa, ele tá aqui em cima, tá em cima, tá em cima. Ah, ele tá mirado na escada aqui, tá mirado na escada. Pera aí. Quebrei o shield, quebrei o shield. Deitei. Boa. Eu não tinha como lançar nada. Nossa, nossa, Drizinho. Obrigado. Só porque eu aprendi a finalizar os caras. Me senti de uma lavada agora. Sentia, sentia. Beleza. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Tá desculpado. Vamo, vamo. Quem vai dirigir? Tá jammin'. Quem vai dirigir? Nossa, sentava com a C4, tá aqui. Ó, reviveram o cara lá do lado, mano. Na loja do lado, lá. Provavelmente é o último desse squad. Tá reagindo, foi matando. Ó, caiu um dos paraquedas aqui. Caiu, ó, helicóptero. Helicóptero. Helicóptero, inimigo. Derrubado e equipe eliminada. Caiu que nem um saco de batalha. Nossa, o maluco deu... O maluco só mandou um quack aqui no... Deshabilitei, só explodir. Ó, o cara que pulou. Ele caiu de bundinha. Foi tão bonitinho. Eu snipei ele, foi bonito. Delícia. That's what she said. Quer comprar o e-vivo? Deixa mim sem ter uma loja aqui, ó. Achei dinheiro extra aqui. Quer comprar e já soltar? Pra gente entender como tá o mapa? É, só pra gente saber se tem cara de campanha aqui, pô. Que tava atirando... Pedro, daí onde você tá indo, a gente tava atirando ele. Pô, ele foi só... Ele foi só derrubado, mano. Três caras aqui na minha frente. Tô vendo até, tá aqui. Ó, tem um no topo do Silvio, tá? Não, acho que é no topo da casa. Acabou de cair ali. Tem dois embaixo. Ele pediu um loadout aqui. Eu vou esperar, vou acampar. Pedi um loadout aqui na frente. Campo loadout, é. Só atira, se tiver certeza, vai matando. Se esconde, amiguinho. Tem um aqui nessa casa, vou atrás do loadout. Acho que acabou, hein? Não. Tem um aí dentro, Pedro. Depois tá aqui embaixo, hein? Eu vi quatro maluco morrendo no feed, velho. Acho que acabou. Usa o radar. Ah, bannying aqui. O combate. Bom, até subir solo, não tem ninguém. Foda que eles ficam acabando de gastar todo o dinheiro dele. Tem mais raid. Eu vi? Não. Mas dá pra comprar. Comprei, comprei. Eu tenho 1.900 aqui. Vou dropar na loja. Precisa de mais duzentinho só. Pedro? Oi. Duzentinho. Vou já soltar, hein? Solte. Responde encarregado. Envie recon. Aqui, ó. Vamos lá? Bora lá. Os caçadores de farmland. Tem um na casa roxa e três, quatro no pingue atrás laranja, hein? Tá. Vai pegar o ghost. Vai pegar o ghost. Vai pegar o ghost. Vai avançando, vai avançando. Os laranjas estão chegando no pingue roxo. Estão trocando, hein? Com alguém. Já chegando. Marcando uma zona segura. Aviso, blanche sem combustível. RPB pra reabastecer. É, a caixa deles tá aqui. Tem que vir pra cá. Não, não, não. Cadê minha arma? Aff. A caixa deles tá aqui, guys. Vamos vir pra cá. Ó, tão vindo. Tão vindo. Tão vindo. Já pulou. Um tá na vida. Um tá derrubado lá dentro da casa. O outro tá aqui atrás. Atrás do ghost. Outro derrubado atrás do carro. Foca o carro. Foca o carro. Correu. Deitei, deitei. Eu na direita. Cortaram o contrato. Acabou. Tá atrás dessa casa. Atrás dessa casa. Ali. Entrando. Foda-se a caixa. Depois eu pego. Tô pegando o patinho? Tá na esquerda da casa aqui. Entendi. Acabou, 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 acabou. Boa. Esquerda eliminada. Boa. Junta dinheiro deles e vamos comprar outro EV pra caçar os próximos. Eu peguei duas kills nessa aqui. Meu amiguinho, os cara tava munido. Por falta de um, dá pra comprar dois EVs, filho. Tem um vendedor aqui. Vocês quebraram vidro? Não. Fui eu. Tá. Eu vou comprar e soltar já, tá? Não compra e solta. Ó, eu vou dropar os 3 mil aqui, ó. Pra gente carregar mais de um. Ó. Um carinha solitário aqui. Ah não, tá aqui do lado. Caralho. Tem cara aqui nesse carro, o cara nessa loja. Ó, o cara bem perto, bem perto, bem perto aqui, ó. Ping verde aí, Funk. Do seu lado, ó. Cuidado. Tá no céu, tá no céu, tá no céu, tá no céu. Ah, dropou, dropou, dropou aqui, ó. Aqui, ó. Traz esse bagulho. Deve ser os mesmos caras que voltaram pra pegar. É, tá lá, tá lá, tá lá. Bota na cabecinha, ó. Que bobão, ó. Que bobão, ó. Já perdeu metade do shield. Tá dead. Caiu fedendo. Acabou o EV, hein. Tem dois aqui, tem dois aqui. Ah, mano, esse outro não tava aparecendo. Um deles tá na merda, um deles tá na merda. Caiu fedendo, caiu fedendo esse aqui do... Porque o Fang deu a bola. Lembrando que seu aliado entrou no Gulag. Sobreviver vai garantir remobilização. Fante aliado acima, começando barredura. Cagado, né? O cara caiu e achou uma P90, velho. É, muita sorte. Você vai achar um cara caindo de paraquedas? Seu aliado foi desesperado. Mano, tem um cara... Eu vi um ping aqui no verde. Tinha um cara no ping verde. Tô indo... Ah, eu não tenho dinheiro. É... Tem, Fang? Cadê todo? Tendo buraquinho. Eu já drop aí pra todo. Tinha um wavinho no meu... Ô, Fang, quer drop aí? Aham, dropa. Aqui, ó. Drop aí, drop aí. Dá um ping, dá um ping no dinheiro. Ok, agora é você, Fang. É, no alto. Tô vendo, tô vendo. Ele tá caindo de Gulag, eu acho. Vou levantar o Pedro pra ele pegar o loot dele de volta. Tinha um ping roxo ainda também. Ó, tá caindo de paraquedas um outro lá atrás. Ping, ping, ping. Não consegui. Não consegui. Muito longe. Pedrinho. Come back, bro. Ele tá nessa casa aí, mano. Não, tava no céu. Onde foi que eu morri, Drizzy? Você viu? A casa que a gente tava. Você morreu aqui, ó. Vou seguir. Ping azul? É. Nossa, nice red glitch. Vem aqui, ó. Ó, achei o cara, Drizzy. Ping? Essa casa aqui. Ali, tô aí. Tô começando ali. Algum lugar ali. Opa, correu aqui no aberto no O. Pinguei. Entrou no carro, derrubei. Na porta do carro. Tá ali deitado, finalizado. Beleza, confirmaram. O time dele tá aí ainda. Cuidado. É. Eu gosto de trocar nesse lugar aqui, mas é da hora. É, farmagem é gostosinho. Daqui a pouco. É, porque aqui é pouco, né, mano. Daqui a pouco é o lugar pros caras aqui. É, tem muita casinha, né? Mas a gente tá soltando aí, viu? Eu tô com o carro. 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 Eu vou lá no corpo desse cara, pegar o dinheiro dele, e aí o Scratch dele vai tentar tirar em mim. É que tá... Tem um negativo, né? É que tá... Tem um negativo, né? Tá. Ó, reviveram o carnadier lá no norte. Querem ir pro norte? Let's go to the north. Vai fechar na prisão, velho. For sure? Ah, que merda. Vai, mano. Esse carro tá na merda, não tá não? Foi o que a gente desovou. Na frente da prisão. Mano, aqui na nossa frente. Oi? Oi? Ali, ó. Caiu o cara de paraquedas aqui. Certo, indo lá. Vamos! Acho que foi em cima do morro. É, vamos ali naquela direção lá mesmo. Vamos. É, tem umas cabaninhas lá da prisão. Vamos pegar lá. Tem que cuidar das costas que reviveram o cara atrás da gente, hein? É. Nossa, a gente tá sem dinheiro, mano. A gente matou um monte de gente, mas tá sem dinheiro. Mas é que os caras tão sem dinheiro aqui. A gente comprou um monte de rave e os caras tão... Os caras tava tudo duro. Tuto pelatinho. Caralho, se a gente cria uma partida sem fugir de gás, a gente conseguiu, hein? Puta vida. É, então. É muito melhor assim, mano. É menos ação, né? Porque tem menos... Menos caras. É menos. É menos. Agora vamos começar a deslifada. Pepepe. Ei! Tô ouvindo um cara subindo na torre ali, peraí. Marcou? Acabou, acabou, acabou. Caralho, eu só vi um maluco caindo, que nem um saco de batata. Mais alguém? Mais alguém? Tô ouvindo na torre, mano. Toma o ator, toma o ator, toma aqui, ó. Peguei, mano. Ai! Hum, prisão. Esgoto? Tudo bem? Deitou. Deitou um. Tem um deitado lá em cima. Tem dois squads. Esgoto, Drizzi? Eu não sei se é uma boa, não. Tem um airstrike agora, mano. Nossa... Não, mentira. É a melhor opção se pá... Viu o cara aqui? Baquei no roxinho. Peguei. Tá lá, tá lá. Tá dando a cara. Tô roubado. Drizzi, tô jogando contigo aí. Ok, vai. Aquele carro ali tinha gente, Guilherme. Cuidado. Tá. Ó, acabou de cair mais um de paraquedas dentro. Um de paraquedas dentro da prisão. Tô pegando o cara aqui na direita. Não sei se é dentro do esgoto. Vai devagar. Tô jogando contigo aí. Vamos, vamos, vamos. Ah, ele mirei. Ele mirei. Tentei. Tá muito longe? Vê se tem cover aí. Cuidado pra não cair os dois. Eu tô safe, eu tô safe. Onde? Valeu. Drizzi, quer um em cima e um embaixo ou os dois por baixo ou os dois por cima? Um em cima e um embaixo com a dança do tchau. Não, só dá pra entrar aí. Só dá pra entrar aí. Então vem, então vem. Eu não consigo, Pedro. Tá foda, mano. Usa o radar pra tu ver. Bota. Tem cara em cima de mim. Tem cara na direita. Ai, que merda. Vamos ter que voltar lá, Drizzi. Ajudar eles. Pega o carro, pega o carro. Vamos lá. Eles vão tentar com os caras lá de cima. Tá de boa. Tá aqui do lado, mano. Tá aqui do lado. Tá aqui na frente. Vão ter ouvir, ouviram o revive. Eles estão no fosso, eles estão no fosso que a gente tava, hein. Como que isso foi shield? Só tinha a cabeça dele a mostra. What? Tava aqui embaixo. Mas tava aqui nas pedras. Vambora, vamo, 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 vamo. Vai esgoto, vai esgoto. Tomei, tomei da esquerda. Não sei se foi de cima. É lá de cima, lá de cima, lá de cima. Tá chegando, tá chegando. Segura aí. Vai não, calma. Cadê ele? Eu não tô vendo. Tô dando tolva, tô dando tolva, tô dando tolva. Pode só me levantar que eu jogo a Airstrike. Vambora! Se ver, ele pinga onde ele tá. Eu jogo a Airstrike. Para, eu tô correndo pro poço, tô correndo pro poço. Tá, eu joguei Airstrike, a gente não vai usar a soporra. Não, ele só pegou na pedra, pegou na pedra. Socorro! Corre, corre, corre. Vem, Driss, vem, Driss, vem. Então, agora, quem mais conheceu esgoto vai entrar por aqui, hein? Vai, vai, mirado, vai mirado que tem cara aqui. É. Você quer subir pelo Gulag ou vamos continuar pelo lateral? Deixa eu chegar aí. Cara, vamos pro esgoto, vamos pro esgoto. Vem, Pedro, vem por baixo, vem por baixo. Não vem por cima não. O cara descendo de paraquedas agora. É meio cheiro de moto subir aqui, mano. Funk, vem, Funk, vem, vem, vem. Fica não. Dá sim, dá sim, Funk. Aqui, ó. Onde tá o pingueiro? Não, 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 não. Tô falando de uma pedra aqui. Tô tendo que dar a volta. Pronto. A corrida do Funk. In a hero! Fechou. Opa, op, op, op. Para de atirar em mim, os que os ouviram. Não atirem! Ó o carro chegando. Oi. Parou ali em cima. Cara, ele tá muito sozinho. Eu tô aqui dentro da Gulag, eu vou sentar dentro. Eu vou marcar de cima, não vou marcar de esgoto, não. Vou marcar de cima da Gulag aqui. Aqui, 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 ó. Aqui, aqui, aqui. Tá aqui, ó. Vem ali. Tem outro chegando na frente, em cima. Ó, na esquerda, na esquerda, na esquerda. É. Vocês não querem tentar subir, não, velho? Nossa, mano, três malucos. Recua, recua, recua. Deleze. Deitei um lá. Deitei um, deitei um. Ninguém tem strike, né? Não. Deitei um. Finalizei. Boa. Esse aqui que a gente tava matando? É. Ó, mais um ali, ó. Quebei. Deitei outro, deitei outro. Ai, tô tomando, tô tomando. Dei a cara. Tá tomando daqui, ó. Pedro, Pedro. Ô, Drizzi. Ô, Drizzi. Cheguei, cheguei. Peraí, peraí. O cara tá atrás de uma peça. Ele sai, eu pego. Corre, corre, corre. Abri, 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 abri. Vai fechar fora, hein? Vai fechar fora. Mas vamos ficar aqui... Pedro. Tem dois, tem dois. Tem dois, tem dois. Tem dois. Porra. Eu deitei mais um lá, mano. Vamos subir, ó. Enfim, vamos bater um cara agora. Adiada checando. Drizzi, eles vão entrar na minha cama. Eu vou cair. Não enxergo eles, vai. Vocês estão no Gulag? É, a gente tá no Gulag. Não dá de cima. Na janelão que vocês estavam marcando, a gente tá marcando naquela parte de cima. O Gulag tem muitas portas, hein, mano. Tá. Qual dos Gulag vocês estão... Tô vendo? Tô vendo? Ó, Pedro. Não aberto. Não aberto na sua esquerda, Pedro. Não aberto na sua esquerda. Ali, ó. No ping verde. Ping verde. Uou. Bem na hora. Você tem placa? Alguém tem placa ainda? Eu gastei as minhas. Eu tenho. Eu tenho uma. Eu tenho uma. Dropei uma. Gente, vamos embora. A gente tá acabando a munição aqui nessa treta. Não? Os caras estão fora do gás, mano. Putz, vamos embora. É. Não dá cara. Tanta. Você vai ficar bem. Os caras são bons. Deixa a pressão pra eles. Deixa a pressão pra eles. A gente só precisa avançar um pouco. Tô marcando a entrada do esgoto aqui. É o único caminho que eles têm. Tem que ir pra fora. É. Minha munição já era. É. É dar a cara e dar um tiro e tirar, gente. Olha as costas. Alguém olha as costas. Alguém matou ele. É. Os caras lá da direitinho. Tá vendo ali? É. Tá na hora de recuar. Vambora. Vambora. Deitei. Deitei um. Deitei um lá. Deitei um lá. Só recuo eles. Vamos recugar isso. Vambora, vai. O problema agora é subir pra superfície. Onde vocês estão? Vai ser bem problema mesmo, inclusive. Eu tô marcando o esgoto aqui pra ver se alguém vai vir. Tá vindo um pelo esgoto. Nossa, que susto. Tá vindo aí. Bacatinha aí. Falta um. Só falta um. Seja de munição, mano. Apareceu. Tomou. Pronto, eliminado. Ah, eu queria... Deixa eu ver se tem placa lá. Tem placa, velho. Eu consigo voltar? Consigo. Peraí, eu vou gastar minha máscara e vou pegar a placa. Voltei. Peguei. Peraí. Peraí aqui, desenho. Tem duas aqui pra tu. Gente, tem uma placa sobrando. Eu preciso. Esperado. Bora, bora, bora. Se a gente não sair agora, a gente vai morrer preso aqui. A gente vai morrer preso aqui. Peraí, achar o caminho pra essa bossa. Só de inimigo acima. É só ir subindo, só ir subindo. Fora dentro, para dentro. Tá todo mundo de Ghost, né? Ou não? Sim. Sim. Achei três placa. Acho que o Pedro não, porque o Pedro morreu naquela hora. Eu tô, eu tô, eu tô, não. Ah, é verdade. Não, eu tô saindo, é verdade. Mas qual o caminho aqui, mano? Tem que subir. Sempre procura uma escada aqui e sobe. Sempre subindo. Nossa, mano. Tem que subir, silva e sobe. Nossa, mano. Pega direita aí no final. Meu Deus. Que medo disso aqui, mano. Pega direita, pega direita. Fudeu, fudeu. Fudeu, não vai dar, não. Vamos aí pro gás. Não, vai dar. Ah, Deus. Caralho, mano. Lugar horrível que fechou. Ó, cara lá em cima. Não, não, não. Não troca, não troca. Não, vou trocar, não. Vou trocar, só pra vocês irem pegando o cara dele. Nossa, pior que eu perdi placa nessa bosta. São três times só. Gente, uma plaquinha aqui comigo. Dois caras na direita. Esse é o lugar pra gente ficar. Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui, é. Com certeza. Tem que pegar esses caras nas nossas costas aí. Eu consegui subir. Eu também. Eu e o Pedro subimos. Eu e o Pedro subimos. Restam 10, mantenha a pressão. Tem um cara lá na frente, lá no SE. Tô vendo. Tá bem aqui. Mas enfim, aqui a gente tá safe ainda. Vamos ficar aqui em cima. Sim. Eles tão bem aqui, ó, funk. Mais um derrubado. Já que eu tô indo por aqui. Tô preocupado com as costas aqui. Eu tô olhando lá pro meio da prisão. Eu tô caindo na esquerda desse, funk. Tá mirando de sniper, não bota a cara. Deitei mais um. Deitei o da sniper. Finalizei um lá embaixo. Não vou finalizar. O da sniper não finalizei. Cuidado aqui, porque pra cair desse negócio aqui, abriu paraquedas, é um saco, viu, mano? Alguém tira o bagulho azul. Põe a cara, põe a cara, põe a cara. Beleza. Achei fácil. Achei, achei easy. Não queria falar nada não, mas achei easy. Eu também, eu também, pensei que a gente ia morrer pro gás ali. O meu alívio foi a hora que você falou, consegui. Aí eu vi que eu ia conseguir também. Eu falei, iuuh. Foi boa, foi boa. É...